O que que eu falei? Eu fiz tele na tia O que você fez? Chama um pra que eu vou te comer Ah, tchau Ah, conta vocês conversaram sobre o que a gente conversou Eu estarei indo mesmo Comprei pastinho em sua dita, tô falando sério Quanto tempo você conhece esse paranaense? Um dia? Não amor, tem dois meses Tchau Ai amiga, vem aqui rapidinho É quente O que eu falei? Eu fiz telepatia O que você fez? Ontem Antes de dormir? Antes de ontem, eu acho Você fez feitiço? Eu tô passando mal? Você fez o que ontem? Ontem Pera aí Ontem Eu ia mandar mensagem pra ele Quando eu voltei Da festa Que ia falar assim Depende de qualquer coisa Você é a única pessoa Assim que depois de muito tempo Que eu amei que eu sentia algo Eu pensei Só que ele tava em uma festa Aí eu falei Não vou mandar mensagem Só Viver? Viver, relaxar Falei Agora Agora Você espirrou por fome na mão? Não, eu fiz outro Eu fiz um que eu vi no Tik Tok Um feitiço? Fui muito estresse Dá pra eu ver aí Eu amei Eu amei Eu tô brincando Ela gosta A Mariana foi na mãe dela Sua bruxa Você tá parecendo feitiço Me passa Amiga, me passa Esse feitiço Como que foi? Explica o feitiço Sua bruxa Ela tá mais bruxa que eu Ai, ela tá voltando já É o seguinte Ah Eu vi no Tik Tok Uma menina Porque a gente sempre faz as coisas tipo De... Mecanização Mecanização e tal E eu fiz um de... Tô me tremendo Meu Deus Eu fiz um de telepatia Aham Que tipo assim É você relaxar Aham E você imaginar que você tá com a pessoa Que você ama na sua frente Aham E que você quer que ela conversa com você Tipo assim Aí você começa a falar Mandar mensagem para a Marcela Que no caso é pra mim Aham Você vai mentalizar a pessoa E a pessoa vai mandar pra você Aí você vai fechar o olho e vai ficar Mandar mensagem para a Marcela Mandar mensagem para a Marcela Aham Como se aquilo fosse um balde Um copo Uma caixa d'água Enchendo com o seu nome Aham Seria uma mensagem E quando você perceber Que tá cheio aquele... 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 Quando você perceber Que na recepente tá cheio Você imagina que tem Uma linha aqui Tipo um fio Do seu terceiro olho Até o terceiro olho da pessoa Encaminhando essa mensagem Aham É isso Celebática Eu tô chocada Ele falou assim Vou tomar uma linha aqui Você pede o Uber Sim Ela vai gozar tanto Gozei hoje de manhã, amiga É, ela gozou hoje de manhã Não só ela, né? Outra também Nossa Nossa Você tá vendo, né? Sua bruxa Amiga, seu segundo feitiço Ai 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 Mordei Nossa Achei ele muito tipo assim Meu corpo tipo Vem cá Vem cá E todos os feitos que eu fiz Deu certo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Esse foi mais rápido Foi mais rápido Foi mais rápido que o do perfume na mão, né? Foi mais rápido que o do perfume na mão, né? Foi Foi mais rápido que o do perfume E foi mais, tipo A resposta veio mais Mais imediata É É E eu pensei muito ontem nele, eu pensei muito Eu falei, caralho, vou mandar mesa de prêmio Porque tipo, eu tô bêbada, eu tô sincera, eu quero falar Aham Falar, eu vou mesmo É Ai, quando eu cheguei, eu tava no carro, eu falei, vou mandar, vou mandar, vou mandar Falei, independente de quem esteja me envolvendo, você é a única pessoa que realmente, de fato, amo Por mais que a gente não esteja junto e não vai ficar junto E aí foi, tipo, aí eu falei, não, não vou mandar Acho que parece que vou ficar correndo muito atrás de uma coisa que... Aí você não mandou Não mandei Mas aí você fez o feitiço Mas eu fiz o feitiço anteontem Ah, foi anteontem? Eu achei que foi ontem Não, foi anteontem Foi, tipo assim, eu só, acho que foi de dia, inclusive No final do momento que eu não tô fazendo nada, eu vou ficar no escurinho Vou fazer um feitiço Vou fazer um feitiço É assim que faz Ai, porque quando você fala, tô com a mente desocupada, tô só na vontade de fazer Ai, eu vou no feitiço Vou fazer um feitiço Vou dar um jeito Ai, você podia me dar uma ajuda dela, não Não parece, né, dá só uma ajeitadinha Eu vou arrumar um pra eu dar o comer hoje também Tava vontade de ajudar Deixa eu ajudar essa trans Ajuda ela lá, leva o cachorro junto Miga, eu vou te ajudar, mas eu também vou querer dar junto, tá? Ai, sério, eu amo as feiticeiras dessa casa Ajeitando tudo pra poder dar pra ele Ele já tá vindo? Já, não deu nem tempo de tomar um banho pra não machuca nada Miga, é longe de onde ele tá? Ele não mora longe, né? Não, na Vila Ema Miga, já deixa o camete ali debaixo do travesseiro Não, deixa aqui Acho que esse dia não vai transar, não Não? Vamos conversar? Acho que ela não vai transar, não Só ouvindo debaixo A gente vai chamar que só assim Ai, ai Ela gosta de transar de dia Você gosta de transar de dia mais noturno? Eu gosto de ver a minha cara Amor, fechou aqui Fechou aqui com abril É Ela vai falar tanta coisa pra ele, vai falar tanta coisa pra ela Eu quero saber o que ele vai falar O que você acha que ele vai falar? Conhecendo ele do jeito que você conhece O que você acha que ele vai falar pra você? Pelo que eu saiba, eu conhecia... Pelo que eu pensava, eu conhecia ele Mas tipo assim Ele falar que quer vir, quer vir do nada Simplesmente, ele mandou oi, quero ir aí Chama o Uber É babado, né? O que será que aconteceu, hein? E aquela vez que nós tirou o tarot Foi lá na outra casa que a gente morava, lembra? Faz muito tempo A gente tirou aqui também Sobre ele, né? Tirou Ele falou assim que ele vai voltar e tal também Aham É, tipo, todas as vezes que a gente tirou Falou a mesma coisa Pra esperar Vai aparecer Talvez, ó, ele já tava com vontade faz tempo Só que só agora ele tomou coragem de mandar uma mensagem Talvez aconteceu alguma coisa também Então Pra ele mandar assim, tipo, chama o Uber que eu tô indo aí Chama o Uber que eu vou te comer Ah Tá tendo que nem um pedaço de carne Chama o Uber, chama Chama o Uber que você vai ter tempo E faz a chuca que eu tô indo aí te comer Pela, amiga, será que eu faço a chugar? É só o Max Press, né? Não, amiga, só um lencinho humedecido, tá ótimo Na bordinha É, não dá em nada, não Ai, então vai agilizando aqui pra irmã O quê? A sua chuca? Não, a chuca tem que ir pro banheiro, né? A gente não tá achando Depois ela vai contar tudo pra gente Não esquece Estarei esperando Por notícias suas Não vai embora, vou morrer de saudade Mapa Depoimento de defesa de uma batalhão indisponível no momento Pois a gatinha está ardendo de febre no quarto Gente, vou tentar tirar uma panca agora pra cara da Viti 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 Ai, amiga, vem aqui rapidinho É rapidinho, amiga Ai, amiga, corre Sério, amiga, vem cá Oi Corre aqui Tô muito, 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 muito mal O que foi? Eu morri Era mentira Vem cá, vaca Ai, gente, eu tava brincando com ela Eu não sei, ela tava chorando Você achou que eu tava chorando, amiga? Oi? Você achou que eu tava chorando? Eu achei que eu tava chorando Falei pronta, alguém morreu A tristeza foi a eduária Mas eu tava preparada pra levar o baque Pensando logo que era uma coisa ruim Eu ia fazer isso com a Marcela Mas aí ela chegou com um bafão ali no... Que ódio Na minha área de trabalho Você tava gravando? Eu tava gravando Eu falei assim, vou tirar uma panca com a cara da Viti agora Que ódio, que ódio Ai, gente, é meu jeitinho Eu tenho que usar meu DRT, né? De atriz O que é DRT? DRT é o documento que nós atrizes do Wolf Maia temos Você tem também? Eu tenho Tem Ai, amiga, desculpa Eu tava brincando Pegadinha em 2023 Pois? Pode não Pode não O link tá vendo isso aí Ai, eu já tô impossível, gente Desculpa Sol Para, sol Para Para, sol Para, sol Para, sol Ai, sol A gente filmando ela escondido E a pessoa, ela entra aqui E então ela entra aqui, né? Bem na câmera daí, oi Oi Tudo bem? Tudo bom? A gente é muito fofoqueira ou algo Agora é sua, senhorita Marcela, pra fazer assim. O que eu tenho a falar? Bebe um drink, precisa passar de solta. Nossa, que sorrisinho bom. Nossa, a pele tá até mais adiante, né? Sim, fez hidratação. O cabelo tá até mais bonito. É que eu mojei. Ah, conta, vocês conversaram sobre o que é. A gente conversou, tipo, ele me contou, né? Falei, como que tá a vida? Trabalhando, estudando. Ele, ah, tô trabalhando, estudando, tirando carteira de motorista, né? Tipo, sei nem o que. Carte de GE. É, pra me levar pra praia, né? É, aí ele falou assim que, tipo, ele tava com um projeto, né? Com uma sócia que ele abriu uma loja que tinha falado, tipo, uma coisa de roupa. Aham. Que tinha falado que tinha uma coisa de roupa. Uma marca, assim. Aham, uma coisa bem vibes. Ele meio que brigou com a sócia, alguma coisa assim, ele tava meio mal. Querendo ou não, quando a gente tem um flow, a gente acaba... Quando não depende só da gente, as coisas, né? É. Aí a gente fica meio... Aí é poda. É poda. A gente conversou e afins. Tô gostando do ósse. E tem umas coisas que eu prefiro falar no off. Sobre essa conversa? É. Ah, tem um cachorro que é sobre... Tem mais, tá? Sem ser essa conversa aí vocês brincaram. Óbvio. Blau, blau, fundaram. Eu... Foi só... Foi. Foi. Ah, eu falei assim, ah, tava com saudade de você. Fazia tempo que a gente não se vê. E ele, ah, é verdade. Saudade. Tipo assim, da última vez que a gente tinha se visto, tinha sido num apartamento. Ai, faz tempo. E foi a vez que eu falei que eu tinha sentido que tava... Vai mede um ano? Vai fazer um ano. Aham. Eu acho que tem um pouco menos, eu não lembro. Aham. Mas eu tinha sentido que a gente tava meio assim, a gente não tava tão conectado, sabe? Hum. Mas... Dessa vez foi muito diferente, parecia que era das primeiras vezes que a gente tinha se visto, sabe? Foi como a first time, foi como a primeira vez. Foi. E tipo assim, ele ficava me abraçando e tal, mostrando carinho, aí eu ficava tipo, ah... Ai, choro tanto. Isso é uma coisa que me deixa feliz, mas também é uma coisa que me assusta. Porque eu sei que é uma coisa que não vai ser séria, mas que... Mas é gostoso. Mas aí tem que aproveitar o momento. Aproveitar, aproveitar. Tipo assim, eu não queria que ele fosse embora, só que hoje ele vai sair. Ele foi daqui pro shopping, aí no shopping ele vai caçar uma roupa e eu falei, não, fica aqui mais, não sei o que lá. Aí ele toda hora ficava vendo a hora, eu falei, eu sou... É tão ruim tá comigo. Ele falou, não, é incrível tá com você, mas tipo, eu tenho compromisso. É que faça rápido. Esse é o problema. Eu poderia ficar a noite toda só olhando pra ele assim. Ela tá apaixonada. Ela tá apaixonada. Ela foi apaixonada. Ela foi apaixonada. Ela foi apaixonada. Ela foi apaixonada. Ele tá diferente de aparência ou não? Tá a mesma coisa. Tá diferente. Tipo, ele tá mais... Ele tá ficando mais homem, né? Tipo, a gente vai envelhecendo e afins. Então, tipo, as pessoas vão mudando. Aham. Ai, mas... Ai... Vai ter replay, mãe. Cresceu a pica do ano passado pra ela. Mesma coisa, amiga. E que já tava no formateinho, ó. Sempre teve no formato da pica dele. Eu sempre soube que... Tipo, é tipo o Lego. A peça. Quem acaba perfeitamente. É a peça do quebra-cabeça que fala. Ai, que ódio dela. Ai, que ódio. Tipo, assim... Eu sempre falava porque amava ele, né? Tipo, ah, eu te amo. Ele também falava. Só que eu não vou ficar falando essas coisas. Porque a gente, às vezes... A gente tá voltando agora. Então, a gente falar, a pessoa pode ficar tipo, Meu Deus, calma aí. Então, a gente já sabe não errar de novo. É, mas é aquele negócio. Sentir, a gente sente. Só que a gente não precisa falar tão rápido. Não. Quer dizer, eu não sinto por ninguém. É, mas você sente. E aí, tipo... Que rolou, que rolou. A gente conversou e tal. Foi muito bom. Foi muito gostoso, não sei. Porque só ele sabe responder do jeito que ele sabe. Só ele sabe me satisfazer de mim. Aquele brilho da Andressa. Todos querem comer a Andressa. Só um sabe dar o prazer que eu realmente gosto de ter. E aí, na hora de ir embora agora, ele falou assim... É... Pra evitar ir de novo. Falei assim... Assim, espero. E eu não falei nada. Nem perguntei quando ele vinha de novo. Nem perguntei quando a gente ia se ver de novo. Deixei tudo no ar pra ele decidir, sabe? Sim. A gente, tipo assim... A gente conversou, trocou carinho. Quando a gente trouxe óbvio, né? Porque... Tem que ter. Eu não sou de Amoeba. Tem que ter. Você também é filha de Deus. Sim. Aí, tipo assim, depois a gente tava tentadinho assim. Ele me agradeceu por ter abrido as portas de casa, né? Pra ele. Tem que ter abrido as portas de casa. Não só as portas da casa. E tem do... Abriu várias coisas. E ficar caro, na verdade. Ele falou assim... Obrigada. Eu falei assim... Por quê? Aí eu falei assim... Por ter abrido as portas da sua casa pra mim, do seu quarto. Eu falei... Sempre estão abertas pra você. Porque ele... Ele, tipo... Realmente, sabe? Ai, eu me apaixonaria também. Muito cut, muito cut. Eu posso. Eu sou muito carinhosa. Esse é o problema. Acho que o problema da minha vida, guida errado, é que eu sou muito carinhosa e a pessoa já fica assustada de começo. Só que acho que ele já acostumou. Tem coisas que eu prefiro falar no off. Ah, então a gente vai saber dessas coisas no off agora, gente. Que a gente vai saber. Vocês não vão saber. Porque vocês já estão sabendo de coisa demais. Que a exposição ultimamente tá bem alta, mas... Chega, né? Nossa, quer ver a buceta da gente também, né? Que saco! Eu tava pensando com a câmera lá, teriam visto minha buceta. Nossa! Paraná. A Mariana. Tá no mastelo. Ela acabou de comprar. Miga, eu vi ela colocando os dados, aparecendo compra aprovada. Pra ir pro Paraná? Ela já tá com a mochila ali, amor. Amiga, eu comprei bem. É que ela tem o negro dela. Que história é essa que você vai ir pro Paraná agora? Amor, eu passei por uma coisa... Uma congestão. Uma congestão. Eu preciso ver um homem específico. E esse homem específico. Dá essa bolsa aqui pra mim. Olha aí. Ela tá no Paraná. Ela tá no Paraná. Ela tá no Paraná. Ela tá no Paraná. E eu tô aqui terminando de comprar passagem, que é o meu... Decolar. Ela tá colocando os dados dela do cartão. Mas ela tá no cartão. Dá um jeito, amiga. Miga, eu, como você também, vou fazer a mesma coisa agora. Vamos. Vamos. É no sul? É no sul. Olha aí. Amiga, é... Não. Olha aí, ó. Suas amigas de anos, ó. Tu te merece. Tô falando sério. Quem que é esse homem? É a pica de ouro? Você conhece? Aquele. Ah, não. Aquele pode chegar lá. Ah, tá. Ah. Eu falei que não tá errada, amiga. Amiga, vocês não disseram que eu vou... Amiga, ele não merece. Vocês viram como eu me senti depois que eu dei pra ele. Eu terminei de dar desse e fechei a porta. Ele saiu no portão, vinha aqui e falei com vocês. Como é que eu tava? Eu tava bem ou tava mal? Não, você. Ela tava esplêndida esse dia. Vocês precisavam ver. Eu tava bem. Eu tava muito bem. Ele me faz bem. Entendeu? Aquele dia, tipo assim... A gente saiu, né? Mas ela não fez nada, tá? Viu? Porque eu tava fiel, amante. Fiel. A minha amiga é fiel. Amiga, ela tá apaixonada? Amor do limite, tá. Não precisa me humilhar na câmera, tô nem pra galáxica. Achei que era pra ser verdadeira. Contando meus segredos de sempre. Gente, que ela pra ele é casado, todo mundo sabe. Eu estarei indo mesmo. Comprei a pasta de sua dívida, tô falando sério. E eu sei que você vai me apoiar porque você é de... Amiga, eu vou com você, só que meu é um pouquinho mais pra baixo. Pois eu tô aqui pra defender minha amiga, sim. Porque eu entendo ela. Pois eu vou fazer a mesma coisa e ninguém vai me julgar. Quer dizer, ela não vai me julgar. Porque os outros aqui, essas nojentas, vão me julgar. Mas minha amiga, não. Por quê? Porque, gente, você tem que se emocionar. Se é o grande amor da sua vida e você sente que é pra sempre? Por que não? E se tudo der errado? Depois da experiência da vida, você conheceu um lugar novo e deu... Um lugar novo? Entendeu? Deuco, né? Deuco, né? Deuco, né? Mas o engraçado... Agora eu vou falar uma coisa. Engraçado, tem gente aqui que tá falando aí, tá com um ego tão grande nesse depoimento. Mas ficava meio no passagem também. Engraçado, né? É! Agora pra julgar as negras, ela julga, né amor? Eu juro mesmo. Você julga porque você é uma vaca. Você é vaca. Eu juro mesmo. Alice do Facebook. Pode falar o que vocês quiserem. Eu tô com a minha amiga até o final. Eu sou diferente. Eu vou com você até o final e eu também vou lá. Tô aí, tô aí. Obrigada. Tô indo. Mas, amiga, a gente se encontra nas caminhadas da vida. Amiga, vamo pra abonear o caberinho que é o meu. O nosso sonho, o sonho de muitas é ter um dinheiro, o sonho de muitas é, sei lá, ter uma carreira específica. O meu é viver um grande amor louco. É tipo, muito crazy. Amor de Netflix, amor de Netflix a gente merece. Eu acho que a gente é negra, somos mulheres, somos irmãs. E a gente precisa viver o amor que a gente sempre sonhou, independente do que brancas e pardas. E, like, que nascem. Tem de achar. Cala sua boca que eu tô ocupado. É amor negro aqui embaixo. Calada. A gente tem que viver o amor que a gente tem dentro da gente. Tu tá comigo ou não tá comigo? Eu tô. Se eu vou comprar uma passagem agora. Eu vou comprar uma passagem agora. Se tá comigo ou não tá comigo. Eu já tô com você desde o começo, amor. Eu fui a primeira que não te julguei. Sai e desliga esse negócio da minha cara. Vamo. Eu não vou sem mala porque eu vou pelada pra me comer mais fácil no aeroporto. Vamo, por favor. Vamo, amiga. Abre aí. Não, você não vai assim, né, amiga? A gatinha. Eu falei, querida. De tênis você não vai. Amor, eu queria sim. Ele tem que aceitar. Eu também. Dá um jeito aqui. Se eu gostei assim, você vai ficar aceitado. É. Gente, ela vai mesmo, tá? Ela tá falando sério. Vocês estão achando o quê? Ela tá decidida. Uma mulher negra empoderada. Uma mulher negra empoderada, quando está decidida, ela está decidida quando ela faz escolhas. Ah, mas se uma mulher branca, se uma mulher trans branca quiser ser empoderada, ela não pode. Amor, você tem o dedo mais podre que quem já enfiou o dedo no cu da moa. Eu não tô entendendo porque isso virou uma crítica contra mim agora. Comparar os parâmetros de machos. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma única pergunta. Então fala da minha cara. Quanto tempo você conhece esse paranaense? Um dia? Não, amor. Tem dois meses. É que é como uma cachorra, né? Amor, uma semana tinha um mineiro na nossa casa, na nossa festa. Um mês. Que um mês, fia. Mandar o Cunha conversar, amor. Eu fui extremamente atacada por estar ouvindo o meu coração. Eu sou pisciana. Guilherme, a única que me entende nessa casa, porque a gente também é do signo de água. E quando a gente coloca na nossa cabeça que a gente quer um homem, a gente vai até o fim, sabe? E amar ela, que 24 por 48, trocando de homem, toda hora é um homem aqui do sudeste, centro-oeste, sul. Minha filha, querer falar que eu não posso viajar pra Curiandetiba só pra ver o meu homem jogar futebol. Eu achei de uma hipocrisia e de uma falta de empatia com uma mulher negra, empoderada, não binária. Entendeu todas as minorias que tem na comunidade. Eu achei extremamente, extremamente hipócrita, né, amiga? Amiga, eu também tô muito mal pra você, sabe? Só você que entende. Negras entendem negras. Coisas que brancas jamais entenderiam. Ai, meu cu. A gente é apaixonada também, a gente não pode se apaixonar, não pode ir atrás do homem. Você tava querendo pra João Pessoa? Amor! Obrigado, eu vou dar uma oportunidade. Mas você iria. Não foi, porque você não é ligeira. Eu não botei o meu cartão, eu não botei os meus dados. Eu não botei ela. Porque você não é ligeira. Você é mais emocionada. Tem que ser emocionada, tem que ter o axé e tem que ser ligeira. É um mês que eu conversava com ela, um mês. Mandar um cunho peito na conversa, amor. Ai, meu preto já ficou chupado hoje, tá sensível. Eu não vou censurar. Ela tá com o paladar infantil. Amiga, eu não quero participar dessa conversa de dias e semanas, tá? Meu, porra! Ela tá com o paladar infantil no meu... Olha, mordiscando a cabeça dela. Eu tô chupando muito. Miga, você tá com o meu nome cerebral, miga! MIGA! Eu tô totalmente empolgada. Olha o cachorro! Isso tá virando um American Pie. Você é mamote! Tá. Nossa, eu tô passada. Você não vai! Quero ver. Amor, ela vai. Ela vai sabe do quê? De blablacar. Não sabe aí, essa mochila eu amo ela. Amor. Ela vai jogar lá embaixo. Pega a camisa de força. Tá nas suas coisas. Ela vai maforar agora. Ela vai maforar o SBP. Ela acaba maforando o SBP. Para! Vai matar. Menina louca da porra! Te sente que o cuscuz tá ficando pronto. Comprar aprovada? Eu vi. Comprar aprovada. Não tem como cancelar, não tem como decolar. Quando você pagou? Se não tem como cancelar, você perdeu o dinheiro. E você não vai. Eu quero ver você nessa casa. Amanhã. Se você for, você leva o cachorro. Hoje é que dia? Amanhã você. Hoje é que dia? Tô até a grisalha, ó. De que dia com vocês. Férias de vocês. Amor, eu também preciso. E aí? Como a gente vai fazer? Não, mas eu quero fazer. Você também. Mas eu também quero fazer pra todo mundo. Um negócio dela. Então eu não vou te fuder. Eu conheço uma fita de férias há quatro anos e tá aí fudida. Vai ficar de férias? Vai ficar de férias? Ah, gente. As monas dão uma bocadinha. Já tem esquizofrênica. Caralho. Caralho. Meu Deus. Tem uns vários e você vai achar. Fério, velho. Vai tirar férias? Vai tirar férias? Dá um corte. Vai tirar férias? Ó, você não vê que vai ficar de f... Você pode tirar férias. Você não adianta em nada. Calma, Fred. Fala mais batido. Ah, tá. O que você trouxe de gostoso da sua mãe que eu não falo? Tem bolo e tem lavagem de porco pra vocês comerem na gente do caralho. Mas se a mãe dela fez, eu como. Que é uma delícia. Acabou? Acabou? Não sai? Tá decidido. É a mãe dela. Eu falei que era hoje. Mas eu comerei a passagem mesmo. Ah, entendi. Amanhã é que dia? Amanhã é dia de reis. O vídeo vai passar já já. Olha isso. Vai passar e pegar no cinto. Olha. Vai comigo. Já passando. É. Exatamente. Eu senti um gostinho de esgoto quando eu chopei o bico do teu peito. Ai! Olha, eu sou três minorias. Eu sou trans, entendeu? Eu sou ruiva, entendeu? Eu... Eu tenho uma outra minoria. Qual a outra minoria que eu tenho? Eu ia falar do meu peito. Dedo do pé enorme. E eu sou atacada por essas minorias. Não filma que tem pelo no meu pé. E eu sou atacada... Fica feio pudo, né? Pra condomínio chupar e ficar bem macio. A gente fica bem peludinha. Eu também amo. Tira da minha cara. Não, eu amo, gente. Tipo assim, comecei com uma briga por causa de viagem e depois... Eu amo pica peladinha. Você fica fazendo esses takes malabarísticos, essa daqui ela fica fazendo thumb com a minha cara bem feia, tá? Amor, eu coloco as imagens Incredibles. Se sinta incrível. Olha, meu peito tá chupando. Nessa thumb eu vou colocar ela bem feia. Vocês vão ver, ó. Ela é bem feia. É que tem coisa que não muda no rosto, né? Tá acontecendo um paredão, é isso mesmo. Eu fui eliminada da semana, infelizmente. Tchau. Amiga, foi muito tudo esses meses com você aqui. Sério, a gente vai ser muito foda lá fora. E cuida de tudo lá. Eu sou a próxima eliminada que eu vou ser expulsa que eu vou dar na cara da trans. Não se preocupe que eu vou puxar o mutirão ali lá de fora. Puxa o mutirão pra me tirar, tá bom? Não aguento mais ficar aqui. Puxa o mutirão. Que ódio. Ela vai, mas ela volta. Eu vou lá, mas eu volto. Ela volta, tá? Eu vou ali, terminar de fazer história. Uhum. Já já ela volta. Já já ela volta, caralho. Eu vou me matar. É a porta do BBB, é a porta do BBB. Tchau, amigo. Você vai tudo, amigo. Tchau, 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 amigo. Mata sua cara. . Segunda-feira é dia de limpeza. Uhum. Já tô morta. Eu também, já tô suando. Mas vamos limpar, próxima semana já comecei a limpar. Calma. Tranquila. Calma, tranquila. Não combina com reais das minhas eras. É, mas a gente finge que é. A gente finge que é. Como que é uma gamer? Faz live nesse lixão. Gente, vocês são mais lixentas que eu, tá? Não, amiga. Tô tipo assim praça da república, amiga. É porque eu e Guilherme, a gente vive numa república, amiga. Aqui é uma república daquelas bem de… Insalubre. Insalubre. Olha aqui, ó. Eu tô acabando com todas as minhas camisetas por causa de Cândida. Amiga! Essa aqui, tipo assim, eu já perdi a conta de quantas eu mantivei. Essa era a coleção dos Correios, né, com a Adidas. Porra, amiga! Eu acabei com tudo, ó. Tá passando anis no chão pra tirar os espíritos? É, deixa eu… Cadê? Mostra pra elas a receita. Acho que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Gente, estamos limpando tudo, ó. O meu quarto, que agora as meninas estão dormindo aqui. Tem um colchão. É uma loucura, ó. Esse aqui é o brabo de BH, minha filha. Ó, o Sunshine, o Tamarine Blue, esse aqui é a New, tá? Ele é azul e ele limpa as energias negativas de casa. Taquei um monte no balde, amiga, aqui, ó. E tá só jogando pela casa. Aí eu coloquei um pouquinho também do nosso feitiço. Uma green de sugar pra ficar glow. Que já foi ensinado no reality, só não vou lembrar qual foi o que foi que faz muito tempo. Ah, impossível lembrar qual foi o episódio. Mas tá aí, pesquisem, gente. Então, limpando a casa e enfeitiçando o chão, porque aqui é assim. Lógico, tá com tudo pra cima, passando gaçona, passando pano, não sei, hein. Cadê a Guilherme? Acho que ela tá lá fora. Ela tá lá fora, tipo, tomando um sol. Nossa, tá muito quente. E ela tá tomando sol? O seu quarto é muito quente? Muito quente, amiga. Muito, muito, muito quente. Eu e o Guilherme tivemos que dormir na sala com a porta aberta, porque aqui tava uma sauna. E não era tiripé. Deus tem de misericárdia. Deus tem de misericárdia. Você mesma. Tá procurando você? Não sei pra quê que ela quer. Pra dar um oi pra galera. Oi, galera. Tudo bem com vocês? E aí, galera? Amiga, eu não contei pra ela, me prostituí como seguidor ontem, antes de dormir. Em pânico. Deixa eu mostrar pra você. Você não viu ainda, né? Eu não vi a foto dele. Eu também não vi a foto. É aquele que você mostrou que tava fumando? Eu... Ai, amiga, não. Acho que é outro. Outro? É outro. Ai, gente, a porta! É porque esse daqui me deu ousadia ontem, quer dizer, eu que dei ousadia pra ele, né? Como sangue, você dá pra todos os exames. É, você vai com a bunda mesmo. Aí, ó... Olha aqui. Vaca! Eu peguei na mão dela. Vaca! Nojeita. O que que você achou? Eu quero ver... Eu me prostituí com ele, essa madrugada? Eu me quero ver a vaca. Não, ela tá comentando! Ela tá comentando com a minha vaca! Você fez, tá? Mas agora... A gente se prostituiu direito, amor. Gente... Nem comentou as fotos dele. Que que é isso? Gente... Mas eu mandei o mais íntimo que eu poderia mandar, que foi o meu cu. Isso, né? Chama o meu esposo pra qualquer pessoa. Mandou por ele, tadinho. Eu mandei. A gente tem que mandar o nosso pra ficar feliz agora. Tadinho, ele viu o cu dela. Eu sou o tipo de pessoa que, quando dá uns fogachos em mim, assim, de madrugada, eu vou atrás dos meus seguidores, né? Aí eu vejo algum que é bem bonitinho, bem delicinha, assim, que eu curta. Começo daí em cima, né? E aí, fiz um cybersec, gente, com um seguidor, tá? Que eu tinha achado lá. Se me segue, é uma boa pessoa. Então, eu confio muito nele, tá? E aí, a gente curtiu. Foi uma coisa bem delícia e tudo mais, sabe? Aposto que ele curtiu também, porque eu juro, foi exatamente do nada. Do nada, eu brotei na DM dele. Comecei a dar em cima e foi bem gostoso. E eu não sou a única nessa casa que faz isso, tá? Pra vocês não quererem me criticar, sem saber que todas aqui são iguais a mim. Engraçada. Essa daqui... Jogou uma pauta, jogou uma pauta aqui, eu não tava inclusa. Tá inclusa, sim, querida. Eu tava com fã. Não, amor, mas não importa. Se você se prostitui, você se prostitui. Vai pra uma pessoa só, eu sou de um homem. Pois então, se ela não tivesse com esse homem, ela estaria se prostituindo pra outra pessoa também. Num omigo. Num omigo, tá vendo? É sobre isso, é sobre se prostituir com os seguidores que a gente tem. Sou vaca mesmo. Eu quero ver a picadinha de trás. Ai, eu não salvei, né? Eu não tiro print de nude quando minha família não tá perto. Não paro pra fazer crime. Crime. Crime NASA. Criminal. Vocês já não têm respeito com os vizinhos. É, já sou mal educada. Vocês já não têm respeito com os vizinhos. A opinião pública acabou comigo. É, mas todas nós, né? É. Gente, vocês têm que entender que existe uma coisa chamada nome do reality. Como que é o nome do reality? Mejeras. Vocês querem... A gente sabe que a gente tá errada de fazer barulho. Mas primeiro, foi só um dia. A nossa amiga falou de uma forma pra poder ter um detenimento pra nossa região. A gente sabe que eu penso diferente. Eu sou mais educada assim. Moço e fudeu. Eu sou mais educada. Ai, eu não mudaria absolutamente nada do que foi falado. Amiga do YouTube reality. A reality das minhas caras. Eles querem que a gente apareça como tipo... Não, desculpe vizinhos. Eu vou dar uma cesta básica pra todos vocês. Ai, gente. Bem menos, né? A gente não é uma brigada por essa desidência. Porque lá na comunidade do Crici, amor, a gente faz barulho na favela. A semana inteira ninguém reclama. É, amor. O que que é? Poxa, amor. Acordou o cucu pra lua. Vem, ó. Tem muito trabalhinho pra fazer aqui embaixo, fia. Vem aqui, amor. Pra se prostituir com a gente. Enfim, gente. Enfim. Não vai ter gente de branco pedindo desculpa. Não mesmo, né? Até parece. Na segunda-feira, a gente tá na casa pela décima quinta vezes que tá bem sujo. É, e quando a gente fizer festa de novo, aposto que se a gente convidasse cada um que tá aí nos comentários militando, reclamando, duvido que não viria. Nada, obrigada. Ah, tá, obrigada. Achou. Achei. Achou o quê? Ah, tá. Pra fazer um passo. Vai abrir o seu... Não precisa nem disso, amor. Vai precisar de duas pra encaixar no lado esquerdo e no direito e fazer ah, ah, ah. E vai abrir pra tirar o que tem dentro. Quem é que você tá assistindo aí de bola na TV? Glow up. Glow totalmente up. O que é isso? É um real long show americano, que a gente é americana, né, menina? Hum, yum. Quer um snack? Olha, ela já tá americana já. O que é isso na sua cabeça? Amor foi... Tá crescendo um chifre. Foi o cachorro. Ele mordeu? Eu tava brincando com ele, eu abaixei assim, aí ele pulou. Aí foi bem assim. Miga, tá um galo. Miga, olha como tá. Tá um galo na cabeça dela. Fui agredida. Fiquei muito mal pelo cachorro. Bate na mãe. E ele tá ali, ó. Ó, o cachorro que bate na mãe vira bicho. A mãe tá doente. Tá doente. A garganta inflamaável. Tá. Fica espando pau aí, ó. Ah, não. Tô errada. Fica fazendo blow, blow fundo. Ela dava amor que eu fico espando pau sujo, pau tá limpo. Amor, no escuro e no meio de tanto, você não consegue ver. Você não consegue sentir o cheiro. Ela já tá com o remédio dela ali, ó, no peito. Leite. Amiga, o leite no peito. Não dá em nada. É isso, eu vou mamar hoje também. Participaria dessa competição de make-up artist. Por quê? Porque eu não sei fazer nada ali. Nem eu. Sabe. Essa daqui fala que sabe. Ah, eu sei, mas ela entraria. Porque tem medo de ser humilhada? Não. Porque eu não sou maquiadora. Eu não entendi vocês indo. Eu juro que aconteceu e voltou. Eu tô tentando entender por que você tá rindo. A gente achou a sua fala engraçada. Mas não fala? Gente, eu não sou maquiadora. Eu sei me maquiar, mas eu sei maquiar outra pessoa. Fábio. Mentirosa. E gozar em cima de tão gostosa que tá. Botando e tirando, botando e tirando. Não dá em nada. E se der, é em sexo. E esse momento agora, gente, vai estar nos livros de história dos filhos de vocês. Que é...